Quando eu te vi Na minha frente Vi que o amor É tão diferente Eu inocente Caí sem querer Foi de repente Nem deu pra perceber Eu acho que Virei, meus pés saíram Do chão, eu posso até Voar, seguro Meu coração, até Me belisquei, será Que é ilusão O que eu senti não dá Pra explicar ou cantar Numa canção Numa canção Numa canção Numa canção Quando eu te vi Logo pensei É o amor Que eu sempre sonhei Meu coração Meu coração Então disparou Quando você Sorrindo Me olhou Eu acho que Virei, meus pés saíram Do chão, eu posso até Voar, seguro Meu coração, até Me belisquei, será Que é ilusão O que eu senti não dá Pra explicar ou cantar Numa canção Numa canção Eu acho que Virei, meus pés saíram Do chão, eu posso até Voar, seguro Meu coração, até Me belisquei, será Que é ilusão O que eu senti não dá Pra explicar ou cantar Numa canção Eu acho que Virei, meus pés saíram Do chão, eu posso até Voar, seguro Meu coração, até Me belisquei, será Que é ilusão O que eu senti não dá Pra explicar ou cantar Numa canção Eu acho que Virei, meus pés saíram Do chão, eu posso até Voar, seguro Meu coração, até Me belisquei, será Que é ilusão O que eu senti não dá Pra explicar ou cantar Numa canção Numa canção Viveri, meus pés saíram Que é ilusão Obrigado.